Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu uma mulher conhecida como fofinha das armas. A jovem era investigada havia 20 dias e postava fotos nas redes sociais. Roseli Taina da Silva Frisa, de 19 anos, usava o nome de Rebeca Silva no Facebook. Foi na rede social que ela postou fotos se exibindo com armas. As postagens foram rapidamente compartilhadas e ela ficou conhecida como a fofinha das armas. Durante 20 dias, a polícia investigou a rotina de Roseli e hoje ela foi presa em casa no mutirão Zona Norte. No local não foram encontradas armas, mas havia munições de uso restrito e de espingarda. Essas armas eram vinculadas a duas pessoas distintas. Ela guardava, em geral, o primo dela, que é traficante, o Ricardo, que só esse ano já foi preso pelo menos umas três vezes. O Ricardo, ele utilizava ela como meio de guarnecer as armas de fogo e a outra arma, que aparece também no Facebook, foi utilizada e apreendida recentemente numa ocasião de roubo. Ainda segundo a polícia, as pessoas que aparecem nas fotos com Roseli também vão ser ouvidas. Agora ela vai responder por porte ilegal de munições de uso restrito e vai ser encaminhada à cadeia pública. A Câmara Municipal de Manaus realizou hoje a primeira das quatro audiências públicas programadas para discutir o plano de mobilidade urbana. A mobilidade de pedestres já é um problema antigo. Não é preciso andar muito para encontrar calçadas sem condições de uso. Na Compensa, Zona Oeste, o carrinho de Seu Lorival atrapalha a passagem dos pedestres. Mas ele não acha que isso seja um problema. Eu trabalho aqui há uns 30 anos. Bancas de comerciantes, carros estacionados e lixo. Não faltam motivos para obrigar a população a trocar as calçadas pelas ruas. Calçadas? Não tem, né? Os carros ocupam as calçadas e fica difícil, né? Tem gente aí fechando as paredes, fazendo casas assim acima da calçada. Aí está empatando as pessoas passarem. Os carros passam e a gente não tem espaço para passar. Mas os obstáculos não são causados apenas por maus hábitos da população. A falta de planejamento também é problema. Nesta calçada, o único espaço disponível está ocupado por um poste de iluminação. Na tentativa de encontrar uma solução, a Câmara Municipal de Manaus realizou a primeira audiência do plano de mobilidade urbana. A cidade de Manaus hoje tem uma malha enorme de calçadas irregulares. Nós somos aqui muito habituados a construir barreiras nas calçadas, porque muita gente tem a calçada como uma propriedade do seu imóvel e item de embelezamento da fachada. O diretor-presidente do Implurbe, órgão responsável por fiscalizar as calçadas, não compareceu à audiência e a oposição questionou alguns pontos. As principais discussões de mobilidade setoriais estão sendo trabalhadas para um próximo plano. Então, o plano diretor já jogou para o plano de mobilidade, o plano de mobilidade está jogando para o plano setorial e assim a gente nunca acaba de fazer um planejamento que dê conta dessa situação. O projeto está disponível no site da Câmara. Até o dia 11, a população pode propor alterações. A expectativa é que o plano seja votado até o dia 17 de dezembro. Em Altazes, a Festa do Leite, tradição no município, movimentou o fim de semana por lá. Teve música e concurso de beleza. Foram seis dias do Festival do Leite e Feira de Água, Indústria e Negócios que movimentou o município de Altazes. Durante o dia, o Parque de Exposição Jair de Menezes do Pinambá foi onde os agricultores e pecuaristas puderam fazer negócios e financiamentos de implementos agrícolas. Além de visitar a exposição de animais, várias atividades fizeram parte das programações. Visitantes puderam prestigiar a Corrida de Cavalo, que em seu segundo ano consecutivo levou milhares de espectadores até o local da corrida. Oito candidatas concorreram ao título de Rainha do Leite 2015. Thalia Rodrigues levou a melhor e foi coroada. E como já é tradição no município, a ganhadora do concurso tomou um banho de leite. A emoção é muito grande, mas é um meio de mostrar, levar para as outras cidades um pouco da cultura do nosso município, assim como também mostrar para os visitantes presentes através da beleza altazense. Duas atrações nacionais se apresentaram no fim de semana. O cantor sertanejo Israel Novaes levou os fãs a Delírio no sábado. Nossa mistura musical sempre tem a ver. A gente traz o sertanejo, mas não aquele sertanejo igual todo mundo conhece, um sertanejo misturado com arrocha, misturado com um pouquinho do brega, misturado com forró. Então acho que graças a isso a gente tem recebido muitos convites para estar aqui. Já no domingo, encerrando o Festival do Leite deste ano, o Grupo Raça Negra se apresentou cantando os sucessos do grupo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Obrigado.